Olá, bom dia pessoal. Segue aí um resumo das nossas paredes. Aquela parede que me deu um trabalho danado ontem. Está aqui, aos poucos ganhando forma. Certo? A visão dos entulhos que eu preciso retirar agora. Bastante entulho. É isso aí. Em breve, mais uma nossa churrasqueira. Está aí. Bem, eu peço para que vocês possam comentar, curtirem. E posta lá no Facebook. Ajuda esse canal a ficar conhecido. Está certo? É isso aí. Tem um peão deitado aqui, mas daqui a pouco ele levanta. Um abraço para todos.